Um crime perfeitamente planejado. Foi um furto, a caixa forte do Banco Central. Os ladrões alugaram uma casa nas proximidades do Banco Central. De lá, cavaram 80 metros de túnel até chegar ao cofre. A primeira monta que foi calculada é em quilos. Três toneladas e meia. Subtraíram mais de 150 milhões de reais. Era uma coisa totalmente surreal, né? Quem eram essas pessoas? Como é que elas conseguiram construir esse túnel? Furto, caixa forte, buraco, túnel. É óbvio que isso não é coisa, não é um crime simples. No primeiro momento, era bate-cabeça. Naquela época, o rei do crime não era o traficante. Era o ladrão de banco. 100 quilos para cada um de dinheiro. Além dos 80 milhões planejados, eles cometeram o primeiro erro deles. A engenhosidade que eles tiveram para executar o crime, eles não tinham para saber o que fazer com o dinheiro. E ali começou uma caçada. Esse aí, ó, foi um dos que assaltaram o Banco Central. Todo mundo sabe quem cometeu o assalto. Só quem não sabe é a polícia. A gente vê hoje que o que ficou do crime foi uma espécie de maldição. Tráfico de droga, tráfico de arma, sequestro de pessoas, mortes de pessoas, corrupção policial. A polícia roubou o ladrão. Tem muitos mitos, né, criados e recriados em cima disso, né, desse furto. É, foi uma história que eu não tenho orgulho, né. Dinheiro não compra tudo. Ainda mais nessa vida. Meio que de filme mesmo, né. Talvez se fosse um filme, aquilo ali não fosse verídico. É, foi uma história que eu não tenho orgulho, né.